Oi gente, hoje vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, mas na verdade é parecido com o que eu costumava fazer há um tempo atrás antes de começar os vídeos de Nova York. Eu, há umas três semanas eu estive num lugar chamado Cosmetic Market, que é uma sacolinha, é uma loja de cosméticos, né, óbvio, que tem aqui em Nova York, que eu achei, procurando por cosméticos nesses aplicativos de lugares, Foursquare, Yelp, e o que é o mais legal dessa loja? Olha, a frase deles é, the best for less, então, ou seja, o melhor por menos. O que que eu li sobre isso? Que era um ótimo lugar pra encontrar cosméticos por preços baratos. Li várias resenhas, comentários de gente dizendo que não valia a pena ir, de gente que dizia que valia a pena ir, que não era pra se deixar levar sobre as resenhas negativas, enfim, eu fui sem nenhuma expectativa e eu adorei, eu acho que eu passei umas duas horas lá dentro e fiz algumas fotos que estão num post que eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem estiver vendo esse vídeo no YouTube, tá? E decidi fazer o vídeo pra mostrar os produtos que eu comprei e falar um pouquinho sobre eles. Então, assim, o que que é essa Cosmetic Market? É como se fosse, assim, uma loja dividida em vários corredores, né, lembra bem o supermercado, e tem várias marcas de cosméticos lá, tem L'Oreal, Maybelline, Garnier, Revlon, e assim, o preço é muito barato, muito barato mesmo. Tem muito produto descontinuado e tem produto que ainda tá no mercado que tá lá também, só que lá o preço vai ser sempre mais barato, até mais barato do que as farmácias daqui. Então, assim, quem já viajou pros Estados Unidos sabe que farmácia é um lugar ótimo pra comprar cosméticos, que o preço é bom, então imagina nesse lugar se é mais barato que farmácia. A única coisa que eu diria, assim, pra vocês ficarem mais ligadas é, assim, prestar atenção na validade do produto, pra ver se ele não tá vencido, né, porque teve algumas pessoas que comentaram isso nas resenhas que eu li, né, e daí eu fiquei ligada nisso. Então, assim, toma cuidado pra você não ficar, sair que nem a louca e comprar tudo. Eu procurei comprar coisas, assim, que eu tava precisando, né, porque eu posso voltar lá a hora que eu quiser. É, desculpa. Então, vou mostrar o que eu comprei, tá? Primeiro, é... A gente vai focar aqui o produto pra mostrar pra vocês, então pode se focar de vez em quando, tá? Eu comprei esse kit aqui, da Garnier, tá? E o que que é esse kit? Outra coisa, eu ainda nem usei os produtos porque eu quis deixar tudo nas embalagens pra mostrar pra vocês. Quem conhece a Mary Kay deve se lembrar que tem um kit deles bem famoso, que é tipo, é parecido com pilinha de cristal. Que primeiro você esfolia a pele e depois passa um produto pra recuperar a pele. Pelo que eu manjei, é a mesma coisa. Então, ele tem um esfoliante, né, com óxido crystals, né, cristais de óxido, não sei. E depois tem um pós-tratamento pra regenerar a pele, inclusive com fios do solar. Então, são dois produtos pra fazer essa limpeza mais profunda, né. Diz que é pra usar de duas a três vezes por semana, então é um kit especial. Custou apenas sete dólares. Então, tipo, eu sempre fui apaixonada por esse kit da Mary Kay, mas, tipo, ele custa quase duzentos reais, não desmerecendo quem usa, mas, tipo, eu não posso dar duzentos reais agora em dois produtos, né. E eu tinha visto um até da Olay, que tem, que segue o mesmo princípio e tava quase comprando. Mas aí cheguei lá, encontrei esses dois e gostei bastante. Tá. Outro produto que eu comprei, que eu tava sem, foi um... esse aqui da Nivea. Que eu acredito que tenha no Brasil, se eu não me engano. Que é um gel anticelulite, o Q10. E eu costumava usar esse tipo de produto quando eu tava no Brasil, até usava o da Avon. Só que eu me desfiz de muita coisa pra vir pra cá. E como esse aqui tava apenas sete dólares, eu comprei. Também já tinha lido resenhas positivas sobre ele, né. Diz que proporciona uma pele mais firme em apenas duas semanas. E que depois de quatro semanas de uso regular, a pele parece mais... Smolter, o que que é? Agora não lembro o que que é smolter. E com mais tonicidade, elasticidade, os sinais da celulite são visivelmente reduzidos. Ao contrário daí, é que o verão tá vindo, né. Então vamos cuidar da pele. Esse aqui custou sete dólares. E eu acredito que no Brasil isso aqui custa uns trinta reais. É... tá. Então eu comprei isso pro rosto, pro corpo. Agora partindo pra cabelo. Eu comprei esse Levin, tá, da Sebastian. Que é uma marca profissional. É... pra passar assim depois que... É pra passar assim depois que você lavou o cabelo, assim, né, antes de secar. E essa marca também, pelo que eu sei, é bem famosinha, assim, de produtos profissionais. Cheirinho assim... lembra um pouco de talco, sabe? Esse aqui custou quatro dólares. Eu já usei umas duas vezes, gostei, assim, do resultado que deu no cabelo. E o outro que eu comprei foi esse Shiny Miracle. Que é um antifreeze. Um sério antifreeze. É... Dessa marca que é um nome muito difícil de falar, que é... Schwarzkopfi. Eu não sei falar... É muito difícil a pronúncia. Tem uma prima que trabalha com um salão de beleza, ela sabe falar, mas... E ele é um antifreeze, né, ele tem um... Abri aqui pra mostrar pra vocês. Ele é assim, ó. Ele tem bastante, vem em 118ml. Tem uma textura tipo gel, assim, serum. E tem um cheirinho cítrico, bem gostoso. Aí você passa depois de secar o cabelo pra diminuir o freeze, é bem bom também. Agora partindo pra unhas. Fui meio exagerada nesse quesito, mas assim... Lá você encontra esmaltes da Revlon, esmaltes da OPI. Eu falo OPI. Esmaltes da Sally Hansen por preço de banana. Porque mesmo aqui, o esmalte da OPI é caro. E lá você encontra... Por exemplo, tem a linha da... Celina Gomes. Mais barata, sabe? Tipo, eu comprei dois dessa linha Nicole by OPI. Todos os dois com muito brilho, glitter. Dá pra ver? E... Custou, acho, 2,50 ou 3 dólares cada um. Achei lindo. E... Esse aqui é esmalte normal, né? Mas é de uma marca cara. Outra coisa que eu comprei foi o esmalte magnético. Da Sally Hansen. Que esmalte magnético também é super caro. Agora eu não lembro quanto foi. Eu acho que foi 4 dólares. Deu? E é um rosa bem bonito. Aí, quem não sabe como funciona o esmalte magnético, você passa, né? E aqui na tampa ele vem um imã. Então, logo depois que você passa, você encosta aqui, ó. O mais próximo que conseguir. Deixa um minuto. E ele vai criar um desenho no... Na sua unha. Então, ele vem... Na embalagem, ele vem o desenho indicando que ele vai formar. Esse aqui é um monte de losango. Também não consegui usar ainda. Não tinha ficado bem focado. Tá aí. Esse aqui é o esmalte, tá? Tinha outras cores também, mas... Comprei essa daqui. Quem conhece essa marca também sabe que as coisas são caras. E quem conhece esmalte magnético sabe que ele ainda é caro no Brasil. Outra coisa que eu comprei da Sally Hansen... Sally Hansen, desculpa. Foi esse kit aqui, ó. Inclusive... Depois eu fiquei muito contente, porque isso aqui custou 3 dólares, tá? E eu vi na farmácia e tava 16. O mesmo kit. É um kit pra... Como é que eu vou explicar? Eu nem sei direito o que que é. Eu achei interessante e comprei. É como se fossem unhas postiças. Tá? Então, ele vem... Ó, ele vem com o top coat, que é o vidrinho pra passar depois. Vem com a lixinha e o palito. E vem com a... Com a unha em si, né? Essa aqui, ó. Tá? Então, é um kit e diz que são duas etapas fáceis, duas semanas de... Fica duas semanas nas unhas. Então, achei interessante, achei super barato, né? 3 dólares, como eu falei na farmácia. O mesmo kit da mesma marca tá saindo por 16 dólares. Então, muita diferença. Depois, à medida que eu for usando, daí eu vou contando no blog. Mas isso aqui eu achei bem... Bem legal pra... Porque hoje um dos maiores problemas do esmalte pra mim é que ele não dura muito. Né? Eu... Eu preciso lavar a louça, essas coisas e acaba não durando muito. É... Tá. Por último, maquiagem. Também não quis exagerar. Eu comprei esse kit aqui da L'Oreal. Tá? Que vem uma máscara pra cílios e um lápis e um apontador. Por que que acontece? Esse lápis, ele é mais larguinho. Ó. Ele é um lápis mais largo. Preto. É... A Camila Coelho... Eu já vi ela usando bastante nos tutoriais. Então, ele já... Ele já vem com um apontador pra... Te ajudar, né? Nessa... Na hora de apontar. E vem junto essa Million Lashes. Que é também uma linha bem famosa da L'Oreal. Só que essa aqui, ela tem... O nome é False Fiber... False Fiber Lashes. Porque... Pelo que eu vi aqui no desenho, Ela acrescenta mais volumes nos cílios. Porque ela tem fibras. É... Esse kit com um lápis e uma máscara pra cílios saiu por 7 dólares. Só esse lápis na farmácia sai por 9. E a máscara também. Então, o que eu acredito é que... É que o kit deve ter sido descontinuado. Essa máscara, se eu não me engano, não existe. Essa daqui tem essas... Essa linha Million, que é toda dourada. Mas, talvez essa tenha sido descontinuada. E outra coisa que eu comprei, foi um presente pra minha irmã. Como eu já mostrei pra ela, não tem problema mostrar aqui. Que é um sabonete em forma de corujinha. Que ele é bem... Bem cheirosinho. E é... E é... Mais assim pra decorar. Eu acho que ele foi 4 dólares, isso aqui. É. 4... 4 dólares, é. E... Enfim, isso aqui é presente pra ela, mas eu vou mostrar. Ainda comprei um gel pro meu namorado. Um gel de cabelo. E... Lá também tem chocolate, bolachinha. Acabei trazendo também. Mas o gel a gente tá usando. Tá aqui a bolachinha, a gente já comeu. Então é isso, assim. Eu gastei no dia, eu gastei cerca de... Nem 50 dólares com todos esses produtos. Tá? E... Enfim, é um lugar que se você vem a Nova York, se você tem intenção de comprar cosméticos, vale a pena ir lá. Se você puder ir lá primeiro, antes de passar numa farmácia, é melhor. Porque daí você já economiza, sabe? Tem tintura também. Tem gloss, tem uns cremes mais caros pro rosto. Creme anti-idade da L'Oreal. Enfim, tem muita coisa. Só que eu tô me controlando um pouco porque eu moro aqui. Então a hora que eu precisar, eu vou lá e compro. Essa é como... Por exemplo, pro meu cabelo eu comprei dois produtos. Porque... Eu tô sem muito produto pra cabelo aqui. E eu tô usando... Lavando o cabelo praticamente todo dia. Com água muito quente. Pega muito vento. Então eu tinha que dar uma cuidadinha e comprei esses produtos. E eu tava quase ficando sem máscara pra cílios. Sou a louca do lápis preto. Acho que o meu maior delírio consumista foi na questão dos esmaltes. Que é o meu fraco ainda. Mas são esmaltes de qualidade. Então, eu acho que era isso. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre... Sobre essa loja, não deixe de conferir o post. Vou deixar o link ali embaixo, como eu já falei. A loja fica na 37 Street. No lado... No lado leste. Vou deixar o endereço certinho em como é em Nova York. Pra vocês verem. Vou deixar aqui embaixo. Mas assim, você vai até o Grand Central e vai andar bem pouco, sabe? O Grand Central é um lugar turístico aqui. Porque é uma estação de metrô bem antiga. Então, se você for lá fazer umas fotinhos, aproveita. Vai da 42 até a 37 e já passa nessa loja. Então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre os produtos. Se quiserem fazer alguma pergunta. Eu vou tentar fazer resenha do que eu achar interessante. E coloco no blog. Tá certo? Se vocês gostaram desse vídeo, não deixe de dar um joinha. E também se inscrevam no canal pra receber os próximos vídeos. Porque essa semana vai ter mais vídeo aqui no canal de Nova York.